Aqui esteve o conto da Rainha Santa Isabel, neste local sagrado. Percebemos disso as armas de Portugal e de Aragão ao alto, a coroa e tudo aponta para o mistério da transição da vida terrena para a vida espiritual. E são os anjos que a acompanham. Não há sequer grandes santos, mas sete anjos na parte de baixo, depois dois anjos, depois mais quatro anjos e lá em cima o último anjo, o anjo do Espírito. Demos graças a Deus por tudo isto. Amém, amém, amém. Amém, amém. 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 Amém.